o que que é um hidrofone microfone pra água bota ele na água vamos ver o que tem lá embaixo eu estou dentro da água, por favor, me ajudá-lo isso é o que você está fazendo? come on Al, come on come on look good luck nice off, looking good step, pull your feet in oh ho ho ho, i'm dancing oh, oh, whoa, 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 whoa is it all right? oh, no, whoa oh, oh, oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.